Manauara Quem vem de lá que a festa já vai começar Que a festa já vai começar Vou te levar pro balanço das ondas do mar Tanta gente brincando tem lá Nesta noite de festa ao luar Vai navegar na ciranda do barco onde está Mas o vento é do norte, laia Na batida do meu boi-pumba É só chegar a ver a roda, meu bem, deixa entrar Na batida do bumbum, derauá Tanta gente bonita tem lá Pra te encontrar nesta roda gigante, um derauá Onde toda menina quer brincar Vem comigo, meu bem, vem dançar Vamos tomar açaí com guarana E sorvete de tapereba Tapioca e mungunza Tá trinchoso, meu boi-pumba Iê, manja Vem comigo, meu bem, vem dançar E balança pra lá e pra cá Na ciranda do meu boi-tata Paranágua e balança pra lá e pra cá E balança nas ondas do mar Garantido o meu boi-pumba Paranauê, manauá, rananá, naraná Manauá, rananá, naraná Manauá, rananá, naraná Vem, vem de lá que a festa já vai começar Paranauê, manauá, rananá, naraná Manauá, rananá, naraná Manauá, rananá, naraná Perreira, né?